Eu fui empanado, mas se tivesse almoço em parte 2 na minha música, seria completamente assim. É só escutar. Se eu tava num love song que vestia tudo o amor da minha vida, Mas agora eu me trompei com ela aqui na esquina. Ela passou de uma cantada pedindo pra voltar com ela na minha vida, Mas agora eu disse que já passou nosso tempo. Eu não quero mais voltar com o meu amor agora. Não quero mais, não quero mais. Eu não quero ter mais nada na minha vida. Peço-me peda, mas eu não quero mais ficar com você. Se eu já tenho outras na minha vida. Eu te peço peda, eu te peço peda, mas eu não quero mais. Se eu tava num love song que vestia tudo o amor. Se eu tava num love song. Eu te peço peda, mas eu não quero mais. Eu te peço peda, mas eu não quero mais.